Infelizmente tá na praça já, nota de 200 reais falsa. E aí você motorista sabe como dizer se a nota é falsa ou não de 200 reais? Pessoal, bom dia. Eu sou o Cássio da Pão Quente. Eu só vou fazer este vídeo porque eu fiquei muito puto que este final de semana entrou uma nota de 200 reais falsa. Mas ela é tão parecida que eu nem briguei com a minha funcionária porque é difícil de perceber. Eu recentemente comprei uma maquininha quando saiu a nota de 200 porque eu sabia que isso ia acontecer. E você, essa aqui ó, de baixo é a falsa. Percebe o 200 reais, é um pouco diferente, ele não dá aquele brilho, ele não faz aquela sombra igual a verdadeira. Quando você põe ela na maquininha da luz negra, olha que interessante, ela parece a pinta como se fosse verdadeira. Agora, olha quando eu ponho a verdadeira. É verde e não tem as pintinhas. Gente, mas é muito parecida, é um negócio impressionante. Então, fiquem atentos. E eu vou falar mais, como a gente não está acostumado com ela, a gente só consegue perceber a falsa quando você tem uma verdadeira perto. Então, a minha dica que eu vou deixar aqui, eu vou deixar uma falsa e uma verdadeira à disposição das meninas para a hora que entrar uma nota elas virem aqui e checar. Tá bom? Fica a dica aí que já, por incrível que pareça, já estão aparecendo notas de 200 reais falsas. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Os senhores acabaram de acompanhar aí sobre uma nota de 200 reais falsa, é idêntica, né? O que eu falo para vocês? Na descrição do vídeo tem como você pagar, você não, o passageiro pagar para a próxima, pela Uber. Só na descrição aqui do vídeo, só assistir, beleza? Compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, para os outros motoristas ficarem cientes também, porque é prejuízo, viu? Você receber uma nota de 200 reais ainda por cima, ser falsa é complicado, né rapaziada? A arte manha da bandidagem aí, infelizmente é assim.